Fala galerinha do nosso canal Construção Brasil, do Iapoque ao Chuir, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste Galerinha passando aqui para mostrar para vocês como está ficando a nossa obra Como está ficando bem, graças a Deus, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos dado força Olha, já fizemos as vistas aqui na janela, onde vai ser as vistas Os pisos aqui para a porta, tudo feito, aqui vai pedra pessoal Depois eu venho com outro vídeo Nas portas aqui também, já estamos tudo feitos, os pisos, alisado Olha aí, que bacana Nas portas aqui vai tudo pedra também pessoal Depois eu vou estar fazendo um vídeo mostrando para vocês Isso, ó, quarto aqui Que é um banheiro pessoal Pessoal, aqui esse banheiro, olha Vai estar acompanhando o box Como está ali esse quadrado Pessoal, aqui o outro banheiro, banheiro da suíte Está super pronto Só falta nós rejuntarmos Piso Pronto também E vamos que vamos pessoal Vamos que vamos Aqui pessoal, nossa cozinha Já estamos começando o revestimento também É o mesmo piso Mesma cor do banheiro E aí pessoal Comente aí Deixe seu like Se inscreva no canal E nos ajude A divulgar Deixa eu mostrar para vocês a parte de fora Pessoal, aqui também é a lavanderia Já fizemos o piso Já estamos alisando Aqui vai piso também Depois eu vou estar mostrando para vocês Aqui pessoal, é a janela Da cozinha Olha que top Show de bola, né pessoal Olha aí E assim nós vamos seguindo A reta final Chegando nos finalmentes Como eu disse para vocês Cada dia teremos mais novidade Valeu galerinha Deus abençoe Se inscreva no nosso canal Construção Brasil E vamos que vamos